Fala galera, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, prazer Gabriel Silva E para você que já me conhece, prazer Gabriel Silva Como vocês podem ver, tenho aqui em minhas mãos uma peça única, rara Quando eu digo peça única, estou falando baseado no que eu conheço, tá? Pelo tanto que eu pesquisei, que eu joguei na internet, eu não vi nenhum outro exemplar Dessa boquilha aqui no Brasil E no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing Dessa maravilha de boquilha que acabou de chegar para mim diretamente lá De São Francisco, os Estados Unidos Quem trouxe para mim foi o meu pai, mandar um beijo aqui, deixar um beijo, um abraço para o meu herói José Afonso da Silva Muito obrigado pai pelo carinho e por mais uma vez financiar um sonho meu Então galera, como vocês já estão esperando, vamos fazer aqui um unboxing aqui Impressões sobre a embalagem, sobre a boquilha, sobre o produto, tá bom? Antes eu vou dar um breve relato sobre essa boquilha, Teuene Durga Modelo aqui, vamos aqui, então já pegar aqui o primeiro aqui Teuene Durga, modelo Auto Gold, né? Então essa boquilha aqui, para o saxofone alto, ela é fabricada em dois modelos Esse que é o modelo Auto Gold, ele é de metal Tem um modelo também de Hard Rubber, tá legal? E a abertura, né? 7, 7 Essa é a abertura que eu optei dessa vez por essa boquilha Eu já tive um exemplar da Teuene Durga Essa daqui é a Teuene Durga 5 E é por isso que eu comento, eu digo que é o único exemplar Eu conheço outros saxofonistas aqui no Brasil Que tem essa boquilha para sax alto Porém, é de outras versões dessa boquilha, né? Eu vou até citar aqui, meu amigo Rubens Mariano Que está com uma Teuene número 3 Se não me engano, o meu parceiro Luiz Sax, também lá de Mogi Também tem uma Teuene, só eu não sei qual que é o modelo que ele tem Tá? Então, Teuene Durga 5 Ou seja, o último modelo da Durga Aqui no Brasil, eu não conheço outros saxofonistas que tem Se você conhecer, ou se você for a pessoa que tem Comenta aí no vídeo, fechou? Então vamos lá aos dizeres Ó, então aqui, ó, já tem aqui bem de lado aqui na caixa A especificação qual é a proposta principal da boquilha Bright Model, né? Ou seja, modelo brilhante Então a proposta da boquilha é exatamente isso E aí embaixo desse dizer tem aqui, ó Contemporary Gente, eu vou ler aqui em português porque meu inglês não vai dar não Big Sexy Tone Isso aqui, quando eu li, eu achei muito engraçado Ou seja, um som grande, sexy Um sexy som grande Cara, achei engraçado Essa descrição aqui da boquilha Mas é o que o fabricante nos mostrou aqui Aqui ao lado Então nós vamos ver aqui, ó Que tá escrito aqui, ó Power Ring Chamber Ou seja, a câmara dessa boquilha O próprio fabricante destaca Que é uma proposta diferente E se ele destaca é porque isso daqui faz diferença Tá? Na sonoridade Inclusive Uma das principais diferenças que tem Desse modelo para os outros Do modelo 1 até o modelo 4 É que todas elas eram uma câmera large Né? Uma câmera grande Se não me engano, essa boquilha aqui O número 5 O tipo de câmera é médio Ou seja, eles diminuíram a câmera Exatamente pra proporcionar um pouco mais de projeção ao som Então fala aqui do tipo de buffle, né? Buffle no caso seria a rampa E o que eu não sei o que significa Se você sabe de inglês, você me diz aí Ela diz também que Essa boquilha é fabricada com o que tem de mais avançado De tecnologia no mundo, tá? Quem diz isso é o próprio fabricante Não sou eu Então eu só estou repetindo o que está dizendo aqui o fabricante E aqui também Falando aqui o design E a ferra O que é isso aqui? Sei lá o que é isso aqui Ou seja Praticamente falando que o desenho da boquilha Ou quem construiu Idealizou É T1 T1 é um luthier De boquilhas Embaixo tem o número de série E algumas coisinhas Que eu não vou mostrar pra vocês Tá? Então vamos aqui Abrir essa caixinha maravilhosa A primeira caixinha Ver o que vem dentro Aqui dentro nada É uma caixa Embora ela venha toda cheia do frufru Mas é uma caixa de papelão Bem básica, tá? Sinceramente Eu esperava um pouco mais dessa caixa aqui Depois disso nós temos um adesivo Obrigado, T1N Aqui é um merchan de graça Não está pagando nada Mas está aí feito o merchan Uma bag para boquilha Isso aqui é legal Aqui dentro também, gente Vem um catálogo, tá? Com algumas especificações Não está aqui dentro Dessa caixinha aqui agora Mas isso também não vem ao caso Porque senão o vídeo Ia ficar gigantesco E aqui uma bag Olha, eu posso dizer pra vocês Que eu tive a T1N número 1 E só de pegar aqui na bag Eu vou dizer mais uma vez Uma coisa que eu acabei de dizer Eu esperava mais De verdade Dá pra perceber que Essa bag aqui É Em relação à primeira bag Parece que eles Economizaram um pouquinho Na construção disso daqui Não está tão robusto Não Então vamos abrir aqui O zíper Com cuidado Aqui dentro está Uma chave de fenda Que não é uma chave de fenda É propriamente dito Uma chave diferente Que é ela que vai ajudar A gente a manusear A... Foca aí Que é ela que vai ajudar A gente a manusear A... A braçadeira Dessa boquilha Que é um grande diferencial Também Dessa boquilha, tá bom? E depois disso Nós também temos aqui A própria boquilha Em si Cara Pega isso Brasil Foca aí Pelo amor de Deus Pega isso Brasil Que coisa Mais bonita E a primeira sensação Ao pegar Ao toque É mais uma vez Do primeiro modelo Para esse modelo Eu sinto que eles evoluíram Sim Na construção da boquilha Porém A primeira boquilha Ao toque Ela tinha mais detalhes Essa daqui Me soa um pouquinho Mais lisa Não sei porque O próprio adesivo Aqui de dente Aqui também É diferente Desse modelo Para o primeiro Mas isso não vem ao caso Vem aqui também Olha que legal Que muito interessante Isso daqui gente Isso daqui Substitui o cobre boquilha E ele tem uma função Muito importante Que é proteger A ponta da boquilha E também Proteger Aqui ó Essa parte da boquilha Aqui gente É muito importante Tá Você não amassar Isso daqui Tanto a ponta Como aonde vai ficar Aqui a palheta É muito importante Não amassar Não riscar Então Essa pecinha aqui Vai ajudar A você a preservar A vida útil Da sua boquilha Todas as minhas boquilhas Que eu tenho de sax alto Ou de qualquer saxofone Eu sempre coloco Uma palheta antiga Velha aqui Só para preservar Essa parte aqui Eu não deixo isso aqui Moscando não A Deus dará Então temos aqui Olha só Que coisa mais bonita Mais bela Telene Aqui Telene Esse aqui É um desenho É um desenho Durga Durga é o nome Da boquilha Cinco É a série dela E esse desenho Aqui provavelmente É referente A isso A Durga Cara Que coisa mais linda E bela Gente Gente o vídeo já ficou gigantesco Eu vou dar aqui agora Algumas considerações Antes de finalizar esse vídeo Que é apenas isso É um boxe Tá bom Depois eu vou fazer um vídeo Só de De tocar realmente E passar impressões Para vocês Daqui é apenas É Um vídeo de um boxe Mostrar o material Minhas primeiras impressões Sobre a boquilha O que eu posso dizer é Já fui proprietário De uma Telene Voltei a ser proprietário Agora Por conta de dois motivos Primeiro Cara Uma boquilha que é muito Mas extremamente confortável De tocar Cara Essa boquilha aqui Essa aqui Eu não soprei ainda Mas a 1 eu lembro que eu soprei Cara Parece que você está soprando Uma flauta doce De tão leve que é E tão confortável que é Para você soprar Essa boquilha aqui E emitir sonoridade Por que que então Eu abri mão da número 1 E não fiquei com ela Por causa da câmera Tá O fato da câmera ser large O primeiro modelo Me fez desistir dessa boquilha Porque ao mesmo tempo Que eu tinha uma facilidade Muito grande Na emissão sonora Eu sentia em gravações Principalmente Quando eu ia fazer Shows ao vivo Ou gravações Com microfone Algumas saturações Da palheta Ficava muito nítido Por que O fato da câmera ser larga Você tinha que soprar mais Para o som Projetar mais E isso também Evidenciava Algumas vibrações Que me incomodavam Então O que me fez voltar A querer ter Esse modelo Eu estava muito na dúvida Entre a Durga E a Qual que é A Gaia E sinceramente Eu estou com medo Não sofrer ainda De me arrepender De não ter optado Pela Gaia Porque qual é a diferença Dessa para a Gaia Ser uma diferença gritante É que a Gaia Ela é mais flat Essa daqui Ela é mais brilhante Tá bom Então a Gaia é mais flat Mais linear Em toda a região do saxofone Essa aqui valoriza um pouco mais A região aguda Porém O fato de ter mudado a câmera Me fez relembrar Como é confortável Como é fácil soprar nessa boquilha E agora Eu espero que Aquelas vibrações lá Eu não 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 me incomodem mais E também Mudou a construção dela Tá gente Não foi só a câmera Tá Mudou o ângulo da rampa O desenho aqui Do início da câmera E tudo mais Fora isso gente Outra coisa que eu gostaria De dizer aqui De consideração Cara Isso aqui é uma boquilha Muito cara Muito Muito cara Tá Não tem porque esconder o jogo Ela custou 675 dólares 675 dólares E você converte isso aí Para a nossa moeda Corrente aqui do Brasil E você vai ver a pancada Que é Uma boquilha De saxofone Tá Não estou Chorando as pitangas Até porque Se ela custasse Mil dólares Ou se ela custasse 10 mil dólares Ou se ela custasse 100 reais É Isso não seria O fator decisivo Para comprar ou não Claro que Se fosse mais barato Seria mais acessível Mais pessoas Teriam condições De adquirir Esse tipo de produto Né O fato de ser tão caro Assim Judia Mas ó Posso falar para vocês Existem boquilhas Usadas Que chegam a custar 3 mil dólares Tá Então Isso aqui é uma boquilha nova 675 dólares É muito dinheiro Gente Se você for Realmente aí Pegar esse valor aí E converter para o real Você vai ver que é um valor Muito caro Tá Então fiquem ligados aí No canal Eu vou lançar aí Até segunda-feira Eu acredito Um vídeo de Tocando Sentindo E falando para vocês Francamente As considerações Sobre essa boquilha Eu vou ver se eu consigo Tocar ainda hoje Hoje é sexta-feira Eu tenho alguns eventos Eu não estou com tempo agora Para montar ela aqui Né Estudar E Então por conta disso Acho que eu não vou arriscar Tá Porque Toda vez que você troca de boquilha Tá Uma coisa que você tem que se preocupar muito É isso daqui ó Montar a boquilha E Ter muita paciência Com isso Eleger uma palheta Ideal para boquilha Tá Não pensa você que por mais que a boquilha seja Aquelas maravilhas que eu falei né Muito leve de soprar Muito confortável e tudo mais Que qualquer palheta que eu colocar aqui Vai Rolar de boa Não Toda vez que você troca de boquilha Trocou qualquer coisa no seu setup Para falar a verdade Você precisa de muita maturidade E Paciência Para entender a proposta daquela Desse produto E ver o que se encaixa melhor Para fazer aquilo render Como você espera Tá Por mais que a proposta da boquilha seja Um modelo brilhante Tá É Eu tenho um timbre dentro da minha cabeça Que é exatamente Fazendo a mescla das palhetas Ou a combinação da palheta ideal Isso falo de modelo Raspagem É Numeração Com a boquilha Que vai me ajudar A chegar nesse som que eu tenho aí Imaginado Tá bom O vídeo ficou gigantesco Vou encerrando por aqui Aguardem aí O vídeo de Sonoridade Dessa boquilha Mais pra frente Eu lanço aí pra vocês Dessa boquilha